Quero fazer esse registro, mas também não posso deixar de falar aqui de uma outra indignação, que é em relação ao decreto 64937, publicado há dois dias atrás no Diário Oficial, que representa também um duro ataque, um covarde ataque aos servidores do Estado de São Paulo. Esse decreto do Dória suspende a antecipação do 13º e o abono pecuniário das férias. Muitos servidores já comprometeram essa parte da antecipação do 13º e também do abono pecuniário. Eles já contavam com esse recurso e o governo agora suspendeu através do decreto, como suspendeu também outros benefícios, suspendeu os concursos públicos em andamento, os novos concursos, suspendeu a admissão de estagiários que são importantes para eles e para a administração pública, suspendeu o vale-refeição, vale-transporte, ou seja, diminuindo na prática os salários, já há redução na prática dos salários dos servidores do Estado de São Paulo. Então, é hipócrita esse governo do Dória, porque, de um lado, ele vai todo dia, ele faz aquela coletiva de imprensa falando da necessidade de ficar em casa, a população tem que ficar em casa, é a quarentena, é o isolamento horizontal, que nós concordamos com essa parte, porque essa é a orientação da Organização Mundial da Saúde, essa é a orientação da ciência, dos sanitaristas, dos especialistas, dos médicos, é o correto, porque não tem vacina, não tem remédio para a Covid-19, a única vacina, o único remédio é ficar em casa. Agora, o governo tem que oferecer as condições para que a população fique em casa, com a proteção social. Por isso que eu apresentei vários projetos obrigando o Estado a dar essa proteção. Eu quero fazer esse registro. Agora, o Estado, eu fico imaginando, se o governo Dória demite trabalhadores terceirizados, como fez com os transportadores escolares, como já fez com as cuidadoras das crianças com deficiência da rede estadual, com as merendeiras da rede, e também com os convênios, com os terceirizados dos convênios com as prefeituras, isso fez com que milhares de pessoas fossem demitidas e fossem jogadas no olho da amargura, no olho da rua. Agora, ele ataca os servidores cortando benefícios, que na prática reduz já os baixíssimos salários dos nossos servidores e servidores. Então, esse decreto é nefasto, ele é perverso. Eu apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo, anulando, revogando esse perverso decreto 64937. Como eu disse, ele representa já o começo de um ataque aos servidores e servidoras. Então, eu queria também registrar que nós estamos nessa luta, que estamos também denunciando, pessoal, um outro absurdo, o governo estadual está obrigando os servidores a tirarem licença-prêmio em plena pandemia. A licença-prêmio é uma conquista, é um benefício, é um direito regulado por lei, pelo Estatuto do Funcionalismo Público Estadual. E o servidor, ele tira quando ele quiser, ele tem o direito, ele que escolhe a data, não é o governo. E o governo, de uma forma também perversa e covarde, está obrigando esse servidor a tirar agora, durante a pandemia. Isso aí é inconstitucional, é ilegal, é imoral e antiético. E também é uma atitude, como eu disse, covarde, que eu quero fazer aqui esse registro. Ou seja, o governo Dora, ele tem um discurso na televisão, discurso para a população, mas ele ataca ferozmente os seus próprios trabalhadores, os servidores públicos, que são tão importantes agora para ajudar a população. Nunca os servidores foram tão fundamentais e a população agora está reconhecendo isso, a população está reconhecendo que ela foi enganada durante todos esses anos, porque sempre o servidor público foi o bode expiatório da crise. Os governos tentaram inculcar na população, através da imprensa, através das privatizações, das terceirizações, através do sucateamento dos serviços públicos, através da falta de investimento dos serviços públicos, que o servidor público era o vilão da história. Agora a população está percebendo que não. O servidor público é a salvação da lavoura, a salvação da população. Olha só as nossas enfermeiras, os nossos médicos, estão aí na ponta, correndo risco de vida, muitos morrendo. Entrada de genase? Entrada de genase? Entrada de genase? Obrigado.